Cabe aqui a malta de laço? Bem, vamos já para mais um top 5 e hoje podemos ter mais calma que não estou a conduzir, estou parado e posso ler isto com mais calma. Quem ganhou o top 5 do último, com mais comentários e mais likes e essas coisas todas, foi o do Rafael Silva e ele pergunta top 5 objetos essenciais para ter no carro. Ora, vocês poderão ter uns, eu tenho outros. Ele pergunta-me quais são os meus 5 objetos essenciais. A malta começou logo a dizer, é, triângulo e colete, rodas e porcas, pá, isso é, digamos que o óbvio, mas no meu caso, eu poderei ter outras escolhas que não as vossas. Primeiro item, eu já apresentei isto. Isto é o quê? Isto é um suporte para portátil, porquê? Porque eu muitas vezes ando fora e preciso disto aqui para editar os meus vídeos. Pode parecer estúpido, pode, mas o meu portátilzinho aqui, ah, ainda podemos abrir aqui esta coisinha para pôr o rato, assim, fica assim, fica assim, pode parecer estúpido, mas isto é um item que anda sempre no meu carro e já usei uma porrada de vezes. É regulável, é aqui, regulamos e tal e pá, dá um jeitado dos diabos. Segundo item que eu acho mesmo, tipo, tótil, importante, carregador de telemóvel. Malta, carregador de telemóvel não pode faltar nos meus carros, porque para já eu ando sempre online e isto fica sem bateria, tipo, assim, assim. Ainda falando em bateria, outra coisa que também anda sempre nos meus carros é estes chamados boosters, deixem-me só abrir aqui, porque isto com uma mão é um bocadinho complicado, estes chamados boosters de bateria. Por vários motivos, se eu estiver no carro ou ouvir música ou o que é que seja, ou editar algum vídeo que esteja com o rádio ligado e eu ficar sem bateria, pá, tenho sempre isto com os cabos para poder dar aqui cabozinhos e o carro pega. Se for o caso de o próprio telefone ficar sem bateria e eu andar fora e tal, precisar de uma bateria móvel, isto tem sempre aqui uso USBs, carregamento rápido e carregamento mais lento, que também me permite sempre ter carga nos telefones, mesmo que para o carro e saia. Se o telefone estiver mesmo quase a barrar a bateria, eu posso levar a minha powerbank e é um item que também anda sempre comigo no carro. Vamos para o quarto, quarto item. Esta malinha, que eu por acaso também já fiz vídeo, também anda, está cheio de pó porque estava lá atrás na mala, anda sempre comigo no carro. Aqui estão incluídos aqueles itens que vocês me disseram, pá, pode dizer, no vídeo, triângulo, não sei o quê, não sei o que mais, mas isso dava logo muitos itens. Então, eu aqui vou abordar. O que é que eu tenho nesta mala? Cabos de bateria, uma, pá, um gancho e já deu jeito. Quem assistiu a tour viu que este gancho já deu bastante jeito. Umas luvas, um triângulo, um colete, uma lanterna, pá, um kit de ferramentas para ver a pressão dos pneus. Isto, para partir os vidros, nunca se sabe, alguém que poderá ter um acidente e precise de sair do carro e isto vai desenrascar. Uma fita isoladora, pá, e uma caixa de fusíveis que já não aqui para dentro todos espalhados, mas mais vale espalhados e estarem cá do que não ter. Portanto, isto é uma mala, uma mala, meu Deus, isto é uma mala que também anda sempre comigo no carro lá atrás porque poderá dar jeito. Agora, quinto e último, epá, um rádio Android, epá, um rádio Android, ei, eu estás a ser fim, tem que ser Android, qualquer rádio dá música, concordo. Mas, malta, para mim, o GPS, pá, eu sou um ozelha, acho que é uma revelação que eu estou aqui a fazer, eu sou um ozelha em caminhos. Pá, eu tenho aqui desde há muito tempo, se vocês forem ver aqui no meu apoio de braço, vocês sabem o que é isto? Isto é um GPS à antiga, que a gente emparelhava por Bluetooth com os Nokia's, etc, e depois pegamos o TomTom e conseguimos navegar com o TomTom e este GPS externo. Epá, agora não, agora, pá, isto dá tanto jeito, malta. Um rádiozinho com GPS, a gente tem aqui o Waze, neste caso estou a dar o exemplo do Waze, onde podemos ainda ter os radares a apitar, as operações top e essas coisas que dão bastante jeito, pá. E, para mim, um rádiozinho Android dá sempre jeito. Depois, ainda podemos ter aqui o nosso OBD, ligar aqui, epá, e temos aqui também um diagnóstico da nossa viatura, epá, as temperaturas, a velocidade, depois aqui dá por o GPS, lá está o GPS a fazer falta, pá, temos aqui a rotação, deixem só ele emparelhar, o carro tem a chave no ano, tem. A temperatura de intake, temperatura do radiador, já está, já está emparelhadíssimo, está aqui o intake, está aqui o colante, o carro está desligado, então não temos aqui valores atualizados, ou melhor, eles estão atualizados, então é muito baixo, porque o carro está parado. Epá, e um rádiozinho destes Android, não só até quem tem putz, se bem que não se deve ir a ver vídeos em andamento, mas às vezes, pô, escalar, tem que ser. Vamos aqui a dar um pandazinho que aparelhamos com o telefone, epá, e digamos, pronto, o meu quinto item é um rádio Android, para ter estas aplicações todas, GPS, YouTube, e essas coisas, dá bastante jeito. E pronto, malta, este é o meu top 5 de itens a ter num carro, vocês têm outros, ok, pá, cada um tem os seus. Ah, e desculpem-me aqui esta sujidade, pá, não vê, estão aqui buzinas, está aqui tudo sujo, porque este carro, como vocês sabem, é o meu carro de trabalho e anda sempre a carregar a tralha. Ali é uma buzina para o meu G40, que ele ficou afanado de buzina, e eu já arranjei uma buzina para lhe trocar. Bem, já sabem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, agora vocês vão comentar com outro top 5 para eu abordar noutro vídeo. Pode ser o que vocês quiserem, um top, quer dizer, não extravasem, se não eu não faço, ok? Tem que ser um, o que ia ver com o tema? O top 5 com mais votado ou com mais likes, mais respostas, etc, é o que eu abordo no próximo. Vai, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!